Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula do Evangelho. Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma sexta-feira com ela, claro, nossa pílula do nosso amado evangelho, luz e paz sempre para o seu coração, para a sua vida. Me conta uma coisa, você se considera uma pessoa avarenta? Hum, sério, já parou para pensar no que é usura? Bem, eu sei que para muita gente esses termos estão associados só a gente, que é pão duro em relação ao dinheiro, você vai se surpreender, prepara para você não cair da cadeira. Hoje vai ser o nosso tema da pílula do evangelho, impressionante como boa parte de nós é avarento e nem se dá conta disso. Gente, é incrível como isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Vamos falar a respeito? Vamos sim! Enquanto isso, convidando vocês hoje à noite, a gente termina com alegria enorme a nossa super maratona. Aproveite o link, está disponível para vocês, acessem as maratonas anteriores. Eu sei que tem muita gente que estuda à noite, o pessoal pedindo para a gente deixar o link mais dias, acessem. E pelo menos para que vocês aproveitem o conteúdo que está sendo compartilhado. Pessoal, graças a Deus, quem tem participado, tem gostado muito e deixado a gente muito feliz, tá bom? Pois é, o que é ser uma pessoa avarenta? A princípio, a avareza, que é um dos pecados capitais, ela está ligada à ideia da pessoa apegada à matéria, né? Essa é a ideia primeira que vem na nossa mente. Pela pessoa que é pandura, né? A pessoa que é apegada aos bens materiais, roupa, dinheiro, às vezes coisas básicas mesmo, objetos pessoais, bens de consumo, duráveis ou não, o próprio carro, enfim. Só que, na realidade, existe um outro tipo de avareza sutil, que muitas vezes passa desapercebido para o caminhante espiritual. É a avareza intelectual. É a avareza de informação. É a avareza de sentimentos bons. Como assim, Ricardo? Gente, quando você pode ajudar uma pessoa a melhorar a vida dela, porque você sabe de uma informação que ela ainda não sabe, mas por algum motivo você não compartilha essa informação, sei lá, seja por preguiça, seja porque você não se importa com outra pessoa, ou seja porque você quer se sentir dono dessa informação e, às vezes, mais especial do que a outra pessoa, do que os outros que não têm a informação que você tem, você também está sendo avarento. Você sabe que, do ponto de vista energético, essa avareza é tão ruim, se não pior do que a financeira. Porque, na financeira, você nega um bem material a alguém e pode causar um prejuízo limitado naquele contexto. Na avareza moral ou intelectual, você deixa de fazer o bem a alguém que, consequentemente, por não receber o bem ou o conhecimento que você poderia compartilhar, pode, de uma maneira direta e indireta, de uma forma imprevisível, prejudicar um monte de outras pessoas pela falta da mudança no comportamento dessa pessoa, que ela teria se você não fosse avarento. Não entendeu para entender? Olha como isso é sério, gente! Então, nós, quando estudamos a obra do Cristo, dos mestres espirituais, nós vamos ver exatamente o contrário, né? A alegria em servir, a alegria em ser disponível, a alegria de ver uma pessoa caminhando, progredindo. Por quê? Porque a alegria dos outros nos retroalimenta. A alegria de pessoas que você nunca viu e você é capaz de sentir essa alegria é um grande sinal do seu crescimento espiritual. Pessoas avarentas, nesse aspecto que a gente está trazendo aqui, infelizmente, elas não estão preocupadas com o progresso de ninguém. Mal, mal com alguém da sua família ou mal, mal com alguém que goste. Olhe lá, né? Ela normalmente olha para o próprio umbigo. O único progresso que lhes interessa de verdade é o seu. É, mas a gente se esquece, né, pessoal, que todos nós estamos ligados, interligados, de tal forma que não existe um mal que te aconteça que não me afete. E não existe um bem que te ocorra que também não me beneficie. Por isso, meus amigos, que a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a refletir sobre a importância do oposto, que é a generosidade. Que é o prazer em servir, de ser útil, de ajudar alguém, né? O prazer de doar alguma coisa. Imagina só que situação interessante. Eu conheci uma pessoa, faz muito tempo, né, que ela gostava muito de cozinhar. E, naturalmente, fazia comida deliciosa, bolos, tortas, essas coisas. Mas pensa, eu até entendo, mas pensa na dificuldade quando a pessoa falava assim, nossa, qual é a receita? E ela, sabe, parecia uma facada assim no seu coração, né? Ela não era dona de restaurante nem nada, mas ela queria o quê? Ser a única a saber daquela receita. Eu não vou julgar, não vou falar nada, estou dando um exemplo. Então, ela desconversava, falava que era difícil, mas porque ela não gostava de dar receita. Ela estava sendo avarenta. Já tem outras pessoas que é exatamente o oposto, né? Quando faz uma comida gostosa, alguém chega e fala assim, nossa, que delícia, como que você fez? Ah, menina, senta aí que eu vou te contar, peraí, me dá seu celular que eu vou te mandar receita. A pessoa tem um gosto, né, uma alegria em compartilhar, não tem esse receio, né, de achar que vai ficar menos especial, porque simplesmente está passando o conhecimento adiante. Então, graças a Deus, meus amigos, que nós temos, né, pessoas, seres espirituais iluminados e pessoas comuns, né, como eu, você, tantos outros que querem se iluminar, que se importam uns com os outros, pelo menos se esforçam, está tentando, né? Por quê? Porque isso a gente vai melhorando uns aos outros, a gente aos poucos vai se libertando da nossa avareza e aos poucos a gente vai despertando, né, a luzinha de vagalume que a gente tem para que um dia se torne um holofote de amor verdadeiro, de maneira plena, a ponto de a gente se conectar de maneira ainda mais profunda, né, com esses astros, né, do ponto de vista moral, né, simbolicamente falando, claro, esses corações que amam, essas almas generosas, que sempre estão conectadas conosco, mas nós, infelizmente, nem sempre estamos conectados por eles, com eles, exatamente pela falta desse sentimento, né, de generosidade que ainda não é tão genuína em muitos de nós. Mas, enfim, caminhemos com muita perspectiva de otimismo, que a gente vai progredindo, né, não, dia a dia, um pouquinho, um pouquinho, e nós vamos chegar lá. Então, desejo a você muita generosidade, aproveita a sua sexta-feira. Por isso que eu falo muito obrigado a você que compartilha as pílulas, porque isso é um ato de generosidade, né? Você pega lá seu tempo, compartilha, cria sua lista de transmissão, divulga o aplicativo. Lembre-se, a gente tem um aplicativo IRM Oficial, que, aliás, você baixa, é gratuito, e você recebe pílula do evangelho, espiritualidade e riqueza, tudo gratuito na palma da tua mão, super organizado. Aproveita e vai lá, você nos ajuda, e é um ato de generosidade. Então, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Beijo grande no seu coração. Te aguardo logo mais pra gente fechar nossa maratona de maneira bastante positiva. E você já sabe, ou se sabe, com muito carinho e gratidão eterna ao seu coração, até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho